Bom dia, vocês estão disfarçados ou costumam vir assim para a escola? Eu estou disfarçada. Ah, eu pensei que costumavas vir assim para a escola. Olha, quem é que manda neste casal? O da direita ou da esquerda? Tu é que mandas no casal? Levas porrada todos os dias? Ah, és diabólica então? Eu sou. Muito diabólica. E tu? És quem, afinal contas? Eu sou. Ou ainda não sabes? És um palhaço? Ele está amascarado ao chão. Ah, é o Alexandre? É para o original. Ok, tu és o original e tu és a que bate nele todos os dias, é isso? Muito bem. És muito diabólica então. Olha uma coisa, esses cornos têm muitas utilidades. Há uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Como é que se dorme com cornos assim? Tu não estragas os travesseiros? Hum, talvez. É um bocadinho. Tu tens o carregamento de cabeceiros lá em casa, não é? Todos os dias é um ou dois travesseiros. Pronto. Pronto, muito bem. Olhem, eu vou-se divertindo aí. Oh, Alexandre, tenta não levar muita porrada hoje, tá bom? Tá, tá. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas ela já é louca, aí só precisa da fantasia por aí. Ah, muito bem. Bom, bom se divertindo. Até logo. Tchau, tchau. Ora, você está disforçada? Não. Mas então, mas magoou-se? Sim. Magoou-se? Sim. Foi na sua vassoura de bruxa, não foi? Exatamente. Que se magoou. Olha, você tem a carta de bruxa há muito tempo. Tenho. Há quantos meses? Há cinco anos. Cinco anos de carta de bruxa? Exatamente. Muito bem. Olha, e viajar de vassoura é muito difícil? Não. É fácil? Sim. Ok. Quanto é que custa uma vassoura em segunda mão? Boa de hora? Boa. Muito boa. É que eu estou com ideias de comprar-des para achar o meu carro. Cinco mil euros. Cinco mil euros uma vassoura em segunda mão? É mais barato que um carro. E a elétrica, a sua vassoura boa de hora? Depende. Depende? Depende do que é? Ela tem dois modos. Exatamente. Ah, o modo económico e o modo não económico. Exatamente. Ah, muito bem, muito bem. E os pobres. Olha, e nunca teve problema? Já foi multada alguma vez? Já. A polícia das bruxas? A polícia das bruxas já a multou? Exatamente. Você ia em excesso de velocidade? Ou atropelou algum morcego? Atropelei morcego. Ah, isto de atropelar morcegos é uma maravilha. Pois é. E o que é que fazes com eles? Matos e comos. Ah, que difícil. Já pensou em algum dia montar um negócio de morcego frito? Ah, ou sandosca de morcego? É muito boa ideia. Ah, ou uma mousse de aranhas? Não, mousse de aranhas não é, sei lá, muito bom. Ou uma gelatina de rato. Isso é muito bom, senhor. Que delícia, não é? Exatamente. Isso só dá boas ideias, não é? Muito bem. Oh, senhora bruxa, a senhora chama-se como mesmo? Joana. Joaninha, muito bem. Olha, a bruxa Joaninha. Tchau, tchau. Ora, quem é que temos aqui? Temos... Ai, você está disfarçada de enfermeira, não está? Eu, a enfermeira. Limpinho. Eu já vi uma enfermeira assim. Ora lá, diga-me lá, você é uma enfermeira do inferno, não é? Provavelmente. Ok, nas enfermeiras do inferno andam com pistolas todas malucas, não é? É. É verdade, daquelas que dão choque. É. Costuma tratar muitos pacientes? Dependo de quem eu queira tratar, quem eu não peço. Ah, tu é que decides. Ora bom, este é jeitoso, vai beber. Exatamente. O outro não é jeitoso? Vai-se embora, vai ao outro. Vai ao outro. Ah, muito bem. Ai, esta enfermeira aqui é muito engraçada. Só despecha quem realmente não gosta. Olha, já tive algum caso muito complicado? Não, porque eu acho que for muito complicado também deste lado. Então é fácil. Muito bem. A menina chama-se mesmo como? Matilda. A enfermeira infernal. Matilda. Ok, Matilda. Muito bem, obrigado. Se eu tiver algum problema, eu não vou apelar a você. Não, até logo. Até logo, até logo, até logo. O Rodrigo não sabe meter um arame no buraco. Isto é o Michel, a jogar o arame no buraco. Isto é o Choriço. Isto é o António. Isto está horrível, porque foi o Rodrigo pôs. Pronto, foi um anão. Um anão não, um anão sou eu. Isto é a festa da lista S. Quem faria melhor? O ou S? Fica à dúvida. Continua, continua, continua. Fiquei enviosa. Continua. Ora bom, temos aqui então a feiticeira, a feiticeira da lixa, a feiticeira da lixa que tem uma habilidade fantástica com as mãos. Ora, faça a sua habilidade. Extraordinária. A gente olha para ela, fica logo hipnotizado. Ora, faça isso novamente. Faça isso. Ih, fantástico. Estão fácil. Olha, já pensou em abrir um canal do YouTube? Ai, não. A sério, você tinha sucesso. Dava conselhos ao povo? Não. Não era assim? Não, pelas vezes. Esta semana vamos aprender em transformar pais em pedras. E assim eu posso sair à noite ou sábado. Não, esse é que é bom, se tu não esqueça. Não, ok. Ou então transformar os professores em professores que dão sempre cinco. Davas isso? Eu gosto disso, eu gosto. Ok. Gosta de ser bruxa? Ou feiticeira? É bruxa, mas está bem. Gosto. Olha, você tem uma bolinha daquelas de cristal, daquelas que adivinha o futuro? Oh, senhor, eu sou bruxa, não vi dentro. Ah, eu pensei. Mas sabes que podias fazer um curso, qualquer coisa assim. Eu não li a bruxa. Não, não é? Da Roménia. Você é romena, não é, Paulina? Eu sou. Ok. Olha, na Roménia costumam jantar? Sim. E almoçar? Também. E as pessoas têm duas orelhas na Roménia? Tenho. Ai é? E nariz? Também. Também tem? Ah, que estranho esse país, meu. Já viram? Um país onde as pessoas têm duas orelhas. É muito estranho, realmente. Ó, 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 Paulina, você trouxe uma gravata toda bonita. Obrigada. A sério. Você está disfarçada daqueles meninos que parecem assim muito certinhos, mas são muito malévolos, não é? É. Muito malzinhos. É. Eu nem imagino o que é que você tem aí na bolsa. O que é que está aí na bolsa? Provavelmente o quê? Uma faca. Uma faca. Ok. Olha, já matou muita coisa hoje ou está com ideias ainda? Estou com ideias. Ah, ok. Vamos lá ver o que é que realmente vai sair daqui. Olha, se se encontrar comigo à noite, dê a voltinha, tá? Eu quero viver, que é para publicar esta foto, esta entrevista. Tchau, tchau. Tchau. Ora, bom, queremos aqui então um esqueleto. Um esqueleto dançante. É isso. É isso. E com umas roupas todas fantásticas. Oi, mas você está muito engraçado. Ah, você é muito chique. Olha, é fácil encontrar roupa para esqueletos na loja. É claro. Ou você chega à loja e diz, olha, qual é a secção de esqueletos? Ah, a secção de esqueletos é Love Friend. E qual o seu número? O seu número é, o número dos esqueletos é XXL. Ou XXS? Ah, os dois. Os dois. Ah, olha, e calçado. Ou você está descalçado? Não. Ah, está com uma chique. Ah, eu nunca... Eu não sabia que os esqueletos usavam sapatilhas, mãe. É uma nova moda. Ah, sim, senhora. E que marca é essa? As sapatilhas? É da moda? É da pinta? Fogo, uns esqueletos, cinco de estrelas. Muito bem. Olha, o que é que um esqueleto costuma fazer? Como é que você toma banho? É muito difícil você tomar banho. Ou você toma banho e o banho passa... E a água passa toda pelos ossos, não é? É, fica bem limpo. E depois deve ser uma trabalheira louca para se esfregar. Deve ser... Ai, o osso número 4, número 5, número 6, é para esfregar. É complicadíssimo, não é? Não é bom, hein? Mais ou menos, ok. Você quer para mim tomar banho na estação de serviço? Ai, que isso? Junto aos carros. Eu sou mal perro. Ok, vamos aqui, vamos aqui. E aqui temos, temos aqui... Aqui, aqui, aqui... Ah, a conquistadora de homens, não é? É a conquistadora de homens. É, eu já ouvi falar nisto. Ai, você também tem uma carteira mágica aí. É? E vocês... Uh, o que é que terá aí? Terá uns pauzinhos de perlimpimpim que transformam os homens em coisas assim, esquisitas, é verdade? É. Ok, o que é que costuma dizer quando vê assim um homem jeito ouça? Só os homens. Só os homens. Ande cá, ande cá, você é meu. Pode ser assim? Não. Olha, muito bem. Ah, gostava de ser sua amiga. Muito bem. Muito bem, eu também, é certo. Ok, olha, gostou muito de arranjar essa fatiota hoje. Não. É? Essa camisa é sua? É do seu pai? De certeza. Definitivamente. Eu aposto que essa camisa não é sua. Ah, o pai dela deve estar trompo no... Minha camisa! Deve estar lá, no emprego, a trabalhar, só com a gravata no pescoço e sem camisa. Bom, muito bem, gostei muito. Ah, estamos ali com outras meninas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Estas meninas são fugitivas e estavam a fugir. É, estamos a fazer entrevista. Ok. E vamos de entrevista. Elas são irmãs. São irmãs. São irmãs. São irmãs. São irmãs. São irmãs. São muito chiques as meninas. São assim, muito chiques. Chiquérrimas. Agora, falem um bocadinho para o pessoal ver como é que uma chiquérrimas fala. Falam assim. Assim. Ah, cai. Olha, vocês estão disfarçados. Estou na moda. Não faltou uma. Vocês são da moda. São da pinta. São da pinta mesmo. Ah, sim, todas sofisticadas. Olha, essa camisa é sua mesmo? É minha. A camisa é minha. Há gravatas que não. A gravata é do meu pai. Ui. E você sabe dar o nó das gravatas? Não, foi do meu pai. Cuidado. Você acordou o seu pai às 5 da manhã para dar o nó da gravata. Coitadinho do homem. Olha, você no futuro vai fazer sempre assim. Não vai aprender a dar nós da gravata e vai ter que chatear o seu pai. Não, não vai usar a gravata. O quê? No seu casamento você não vai usar uma gravata. Ah, eu não sei como é que você vai fazer então para casar. Não percebo. Uma noiva sem gravata não é uma noiva. Muito bem. Olha, mas você já matou muita gente hoje. Como é que há arma que leva aí na sua bolsa de pele de corcodilo. Já matou muita gente? Não tive vítimas. Mas já viste gente que tivesse vontade de matar? A sério? Não é nenhum professor com um telemóbulo na mão, foi não? Não. E que faz perguntas estranhas, foi não? Não, não tenho um telemóbulo na mão. Não, não é um professor que queres matar? Ok, estou safo. Olha, você tem nome mesmo? Eu sei. Qual é o seu nome? O meu nome é Margarida. Margarida. Tem mesmo a ver com a arma que você tem aí. Só a Margarida tem uma arma de dois metros. Ok. E ao lado temos? Joana. A Joana. A Joana é que está super disforçada. Não é, Joana? Tu és uma assassina misteriosa. É pela calada, não é? Muito bem. Ora, mostre lá o seu relógio. Ixi, Jesus Cristo. É o relógio do assassino. Para não falar nestes anais. Estes anais, se falassem, mostravam que já morreu muitas mãos. Muita gente nas suas mãos. Muito bem. Aliás, ok. E temos ali uma... Uma... Esta é... Ah, aqui temos o cérebro da equipe. O Ui, ou se... É a pensadora. Ela é que manda. É de género... Ataca. E o pessoal todo ataca. É verdade ou não é? Não é verdade. Aqui a feiticeira, não sei se está a gostar muito. Deu ter dado uma missão muito confusa. Você deu uma missão muito confusa à feiticeira? Não. Não, não é? Feiticeira, vá ali. Está a ver aquele rapaz todo dejeitoso? Vá buscá-lo e encante-o para mim. Foi assim. Mas eu não sou encantador de mim. É conquistador de homens aqui. Olha. Eu não vou ninguém fazer os meus surmissos. Eu faço os surmissos para mim. Eu adoro isso. Olha. Oh, oh, oh. Menina Cérebro. A menina Cérebro tem nome? Tenho. Qual é o seu nome? Adriana Guadalupe. Ah, categoria. Se me chamasse Guadalupe, caramba. Categoria. Bom, gostei muito das entrevistas. Vamos todos dizer adeus. Ok. E estamos no Halloween 2023, da Escola Secundária da Lixa. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau. E aí, senhor companheiro? Com o salto terceiro. Com o salto terceiro. O que é que vocês estão a achar da festa secundária da Lixa? É pá, uma maravilha. Está muito bom aqui. É um ambiente muito bom. O que é que acham que falta para ser melhor ainda? Mais decoração. Mais decoração. É só isso. Uma música mais alta também. Ui, aos verdes. Com a manha. Ui, também. Muito a comida. Olha, e o que é que colocaste vestidos hoje? Qual é a vossa fantasia? Uma vai ser mais logo. Vai ser mais logo. Exatamente. Ainda que assiste o recorrido novamente. Pá, ao top. Ao top. É top. É mesmo top. Foi um prazer. Eu também espero estar com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. A hora está a gravar. Boa tarde, Lara. Você está disfarçada de Halloween, não está? Nota-se. Ou costuma vir assim para a escola? Costumo vir assim para a escola. A sério? De bruxa? Você costuma vir de bruxa para a escola. Perceberam a piada? Olha lá. É difícil ser bruxa nos dias que correm. Quanto é que custa uma vassoura voadora assim em segunda mão? Dois euros. Ainda... É tipo mais ou menos cinco euros, mas para ser... Cinco e euros de uma vassoura voadora. Olha, e onde é que se compra isso? Mas no chinês? Sim. Indochina. No chinês? Ok. Em cadeiras. Ok. E você já tirou a carta há muito tempo? A carta de vassoura voadora? Tirei ontem. Já tirei ontem. Tirei só... Você deve ser um perigo na estrada... Na estrada não. No ar. No ar. Eu mato todos os pássaros. Muito bom. Muito bem. Os morcegos, quer dizer, não é? Mata-os. Ok. Ora, muito bem. Você, além disso, costuma fazer cozinhados lá em casa? Não. Não. Então, o que é que faz aos morcegos que matem a cabaçoura? Atire-os ao lixo. Ok. Um petisco destes? Não acredito. Vamos lá ver. Eu, com um petisco chamado morcegos, eu, pura e simplesmente, fazia um bel de um bolo. E dava à Laura para ela comer. Ou então, uma relote, relote, uma relote de morcego. Não era? Churro e morcego. Pronto, foi uma entrevista. Ai, como é que você se chama, a bruxa? Lara. Lara. A bruxa Lara. Tchau. Gostei muito, Lara. Até logo. Vocês como é que se chamam? Lara. Lara. Nada. Acho que acabámos de presenciar um momento da série, visto que é legal, mas prontos. O que é que vocês estão achando por esta? Acha que o lição me fazia melhor? Não sei. É só ver. Bom, te foi um prazer entrevistar as meninas. Obrigada. Tchau. Vamos em casa. Dois pra cada um. 38 mais um. 1,40. Oh, Michel. Quanto? Michel. Oh, mano, não gravo. Não gravo. Não gravo. O nome é Michel. A nossa máscara da lua em nós está saindo. Vamos usar. Sério. Olá. O nome é Michel. 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 O nome é Michel.